Música Sei que estás aqui, Senhor Podes perceber quem sou Podes ver se há em mim Um verdadeiro adorador A minha oferta eu Overei só a Ti, Deus meu Pra reconhecer que nada tem O que tudo é teu Quero te adorar Ainda que a figueira não floresça Quero me alegrar Mesmo se o dinheiro me faltar A vitória vem Mesmo que pareça que é o fim Pois tu és fiel, Senhor Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel E ainda que eu não mereça Remadeces assim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Fiel, Senhor Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim A minha oferta eu Ofereço a Ti, Deus meu Pra reconhecer Pra reconhecer que nada tem O tudo é teu Quero te adorar Ainda que a figueira não floresça Quero me alegrar Quero me alegrar Mesmo se o dinheiro me faltar A vitória vem Mesmo que pareça que é o fim Pois tu és fiel, Senhor Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel E ainda que eu não mereça Remadeces assim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Me Ferre Fiel Amor Amor No 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 Se inscreva no canal Tu és fiel Senhor, eu sei que Tu és fiel Tu és fiel Senhor, eu sei que Tu és fiel E ainda que eu não mereça, permaneces assim Fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim Fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim Fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim Fiel a mim Fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim Fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim Fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim